Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre arte e história, o circo no Brasil. Estão preparados? Prof. Routinéia aqui com vocês e o nosso querido intérprete Val aqui com a gente. Tudo bom, Val? Vamos juntos, venham! Então vamos lá, objetivos da nossa aula de hoje. Conhecer, analisar e apreciar as atrações circenses. Vamos falar um pouquinho sobre a arte circense e quais são essas atrações que existem no circo. Então, além dos palhaços, você sabe quais atrações compõem o espetáculo circense? Quando fala no circo, a gente já pensa ali no palhaço. Mas quais são as outras atrações do circo? Você sabe? Você já foi ao circo? Então vamos falar um pouquinho sobre elas. Então, atrações circense. Dentre os profissionais que formam o espetáculo de circo, podemos citar alguns exemplos. Então, entre eles, o mágico, o ilusionista, o equilibrista, o malabarista, o acróbata e o globo da morte. Então, vários profissionais, artistas diferentes, técnicas diferentes existem ali dentro do circo, da arte circense. Então, o circo chega no Brasil, no século XIX, e as manifestações artísticas eram de acordo com a preferência do público. Então, tudo isso vai percebendo que atrai mais o público e vai formando o nosso circo. O que agradava mais, o que era mais mostrado naquela determinada região. E como o nosso Brasil tem uma diversidade muito grande, em uma região, podiam preferir lá o equilibrismo, outra poderiam preferir o ilusionismo, ou então os jogos mais arriscados, o globo da morte. Então, cada região ia ter a sua preferência. E nós vamos conhecer um pouquinho dessas atrações que são presentes no nosso circo, no circo brasileiro. Então, o mágico, ou ilusionista, aquele que traz ali a magia, traz ali a expectativa do que está acontecendo e que a gente tenta descobrir e não sabe como que ele fez aquele truque. Então, ele conquista o público fazendo algo que aparentemente é impossível acontecer. Mas ele realiza diante dos nossos olhos. Então, ele é muito ágil com as mãos para poder fazer esses truques. E tem mais, os segredos que existem por trás dos números nunca são revelados. Então, eles têm esse cuidado de cada mágico, vai cuidar ali para o seu truque ficar ali em segredo. E é muito, claro, muito treino para conseguir essa agilidade, para diante dos nossos olhos conseguir essa magia. Que a gente não consiga ver da onde ele tirou aquela flor, aquele coelho da cartola, como que ele fez para aquilo acontecer. Outro, o equilibrista, né? Então, outra técnica do circo. Então, são pessoas que conseguem manter o equilíbrio sobre diversas superfícies ou equipamentos. E precisam de habilidades físicas e muito treino. São números perigosos, que existem muita concentração, força dos artistas, né? Exemplos, temos aqui a corda bamba, cabo de aço estirado, monociclo, pernas de pau. Então, imagine, observe aqui a imagem e imagine isso, né? Essa corda ali, nas alturas, né? E um artista ali em cima do outro tem a argola, tem a vara para segurar. Pensa o controle corporal desses artistas. O quanto eles têm que treinar para conseguir fazer isso, né? Controlar o corpo e não apenas o corpo, né? Controlar a mente para conseguir dominar toda a questão do equilíbrio, né? De estar nesse pequeno espaço que é a corda, né? Estar ali na corda bamba. O malabarismo, né? Então, o malabarismo, ele está presente nos espetáculos também, de circo e outros espetáculos, né? Há milhares de anos. Um exemplo aqui é o desenho, né? De uma arte egípcia, fazendo ali o malabarismo com as bolinhas. Então, passa pelos espetáculos também de rua, palcos, teatrais, picadeiros, circos, circo, até chegar hoje e virar uma competição de malabares, né? E a gente vê até no nosso dia a dia, né? Nas grandes cidades, em praças, a gente vê o malabarismo, né? E ele pode ser desenvolvido de diversas formas, né? Com bolinhas, com tochas, com fogo, com claves, com diversos equipamentos diferentes, né? Então, claro, precisa de muito treino. Tem que ser um profissional, né? Tem que ter o cuidado. Não vai você ir em casa pegar, né? Tentar fazer malabarismo com fogo. É muito arriscado. Só um profissional pode fazer. Então, aqui, eles manipulam objetos, né? Como a professora falou, diferentes. Então, eles podem usar também das mãos, dos pés, né? Pra controlar esses objetos. E os mais comuns são as bolinhas, que a gente, né? A maioria já viu que são três bolinhas, podem ser mais. E essas bolinhas fazem números diversos, né? Pode jogar aqui pra cima, passar por debaixo das pernas e vai fazendo vários números. Claves, argolas. E também pode utilizar facas ou tochas, aumentando assim a dificuldade e o perigo do número, né? Então, ninguém pode aí em casa pegar faca ou fogo pra fazer esses malabares. Porque vai se machucar, então não façam isso, tá bom? Se vocês querem treinar a arte do malabarismo, vocês treinem com bolinha de plástico. Ou façam um bolinho de papel, ou usem meias, várias meias, uma dentro da outra, pra treinar o malabarismo, que é bem legal também, tá bom? Então, pegue assim pra treinar algo bem simples, tranquilo, que vocês vão conseguir, vão se divertir muito. Então, atividade. Você entendeu o que é o malabarismo? Então, escreve aí pra prof, tá? Escreve, anota no seu caderno e daqui a pouquinho eu tô de volta. Escreve, anota no seu caderno e daqui a pouquinho eu tô de volta. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Conseguiram aí anotar, lembrar de tudo? Então vamos lá, vamos à nossa sugestão de resposta. Então o malabarismo é uma técnica utilizada na arte circense brasileira e não apenas no Brasil, no mundo. Consiste em equilibrar objetos dos mais variados, podendo utilizar mãos ou pés e é apresentado no circo, no teatro e até mesmo na rua. Então quem já veio nas grandes cidades viu ali nos semáforos as pessoas fazendo malabarismo. Então é muito comum. Então acrobacias. Um exemplo de acrobacias são o trapézio, que é oriundo do grego, trapézion. Pequena tábua. Consiste em uma barra de madeira ou metal ligado a duas cordas e um aparelho extremamente simples. Então a estrutura lá tem a madeira segurando e as cordas e eles vão fazer diversas acrobacias, né? Trabalhando o corpo de uma forma muito dinâmica, expressiva. Também tem que ter um preparo muito grande, né? Pra poder fazer todo aquele contorcionismo, todo. Então é muito difícil também. Então são anos de treino, né? Muito treino pra conseguir ser um profissional. A lira, né? Então a lira também é um aro circular, uma variação do trapézio, no qual também pode ser executadas várias coreografias enquanto o aparelho gira em seu próprio eixo longitudinal, né? Podendo ser de outras formas também. Então vai estar esse círculo, esse aro girando, né? E ainda a pessoa vai estar ali trabalhando o corpo, o equilíbrio, né? Acrobacias diferentes enquanto esse arco gira. Também não é fácil. Precisa de muito treino, muita disciplina, né? Pra ensaiar, pra treinar e conseguir fazer um bom espetáculo. Então outro exemplo, né? De acrobacias ou duplas, né? Ou doble. Que são juntas, né? Duas pessoas juntas fazendo essas coreografias. Então dificulta mais também. Porque tem que ter a relação com o outro. Então não é apenas você sozinho. Tem um outro pra você trabalhar esse equilíbrio. Então requer também muita confiança, né? Você tem que treinar junto com o seu colega ali, seu parceiro de cena. Que pode ser no trapézio, no bambu, né? Que é um longo cano com locais de sustentação. Estafas, né? Que vai segurar esse bambu. Ou então um quadrante fixo, né? Um retângulo fixo, no qual o local é elevado e tem esse portô pra prender. Então vai ter esse equipamento pra a dupla trabalhar esse equilíbrio. E também, né? Muito treino, muita disciplina pra conseguir fazer um grande espetáculo. Outro exemplo é a corda indiana, né? É um espetáculo impressionante. Feito com um giro, onde uma pessoa fica pendurada no alto de uma corda. Presa pelas mãos, né? Ou pés. E a corda é girada por outra pessoa, né? Que tá ali embaixo. E o artista pendurado faz diversas coreografias também. Então a professora improvisou aqui, tá? A nossa corda indiana pra vocês darem uma olhadinha. Então vamos lá. Eu peguei essa estrutura aqui, né? O barbante. E aqui eu coloquei uma boneca abaiomi. O que é uma boneca abaiomi? A boneca abaiomi é uma boneca preta feita de amarrações. Então ela é feita só com nós, tá? E aí eu amarrei a minha abaiomi aqui pra ela me ajudar e fazer aqui todo, né? O contorcionismo dela aqui, a acrobacia dela, tá? Então, na corda indiana, o que acontece? Uma pessoa fica aqui embaixo pra girar essa corda. Enquanto o artista vai fazendo a sua coreografia ali, dançando. E o que acontece? Se a corda, na maneira que gira, ela fica assim nesse formato semicírculo também ao girar. E, claro, aqui o artista vai estar fazendo diversas coreografias, né? Trabalhando o seu corpo. Isso enquanto a corda é girada, né? Então, ele não para, a pessoa que tá aí embaixo aqui vai girando. E o artista vai aqui fazendo todo o seu contorcionismo, né? Trabalhando a questão, a relação do corpo com essa corda. Que chama-se corda indiana. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Do trabalho que a prof improvisou aqui pra mostrar essa corda indiana. Então, outro exemplo é o tecido. Que vem também, né? Ele surge depois da corda indiana, né? A partir da corda indiana. Nesse aqui, não tem a pessoa girando ali, né? A corda embaixo, como a gente viu na corda indiana. Aqui não. O tecido é preso, né? Fixado no alto. E as pessoas vão trabalhando, se relacionando com esse tecido, né? Então, trata-se de um grande pano dobrado ao meio e fixado a uma estrutura, né? De altura variada, deixando duas pontas soltas ao solo. Pelo qual o acrobata sobe e realiza a sua performance. Amarrando-se, enrolando, girando através de travas e nós. E essas travas e nós são, ao mesmo tempo, os truques e também a segurança presente no espetáculo. Então, é diferente aqui da corda indiana, né? Nesse vai ter os fios amarrados para cima, né? E o artista vai trabalhar, ao mesmo tempo que ele se enrola, que é uma questão de segurança, ele também vai estar fazendo o seu espetáculo. Tá bom? Então, o Globo da Morte, né? O que é o Globo da Morte? Ele consiste em um espetáculo que lembra uma questão de jaula, né? Aqui a gente vê esse globo, né? Essa coisa redonda, a esfera redonda. Então, e o motociclista, opa, o prof travou aqui. O motociclista, ele vai trabalhar em alta velocidade ali dentro, né? Então, também é um número muito arriscado, precisa de muito treino para que ele consiga desenvolver esse espetáculo, né? Então, eles andam ali dentro em alta velocidade e é uma atração costumeira usada em apresentações também de círculo, né? Então, está presente esse globo, esse círculo ali, né? Que lembra uma jaula e que o motociclista vai trabalhar em alta velocidade fazendo manobras ali radicais. Arte em ação. Ai, eu adoro essa parte, gente. Então, porque é o momento que vocês vão colocar em ação o que vocês ouviram aqui e aprenderam na aula, né? Então, crie um desenho para representar três técnicas circense do círculo brasileiro que a gente viu aqui nessa aula, tá bom? E boa criação, daqui a pouco eu estou de volta. E boa criação, daqui a pouco eu estou de volta. E boa criação, daqui a pouco eu estou de volta. E boa criação, daqui a pouco eu estou de volta. E boa criação, daqui a pouco eu estou de volta. E boa criação, daqui a pouco eu estou de volta. E boa criação, daqui a pouco eu estou de volta. E boa criação, daqui a pouco eu estou de volta. E boa criação, daqui a pouco eu estou de volta. E boa criação, daqui a pouco eu estou de volta. E boa criação, daqui a pouco eu estou de volta. E boa criação, daqui a pouco eu estou de volta. E boa criação, daqui a pouco eu estou de volta. E boa criação, daqui a pouco eu estou de volta. E boa criação, daqui a pouco eu estou de volta. Eu estou de volta em alta velocidade no globo da morte. revelar os seus segredos. Cada mágico tem os seus segredos e ele não vai revelar, né? Ele vai sempre trazer, aprimorar outros truques e vai ali guardar ali no bolsinho escondidinho o truque dele, né? A gente não vai saber. E a gente vai sempre tentar descobrir qual que é esse truque, qual que é essa magia aí. Mas acho que essa é a grande questão do circo. Traz sempre novidades, traz sempre a magia, a expectativa, a adrenalina e muito, muito, claro, muita alegria, né? Através de todos esses profissionais que fazem o circo, né? Esse grande espetáculo pra gente. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula hoje, né? Então, eu vou colocar aqui a minha telinha do aula Paraná, porque eu sempre esqueço e os técnicos brigam aqui comigo. Então, hoje eu lembrei. Então, nesse vídeo nós falamos sobre arte e história, né? Do circo no Brasil, no nosso país, que tem essa diversidade linda e maravilhosa. E espero que vocês tenham gostado. Até breve!